Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui nesta manhã para ser boca de Deus na sua vida, para te mostrar como a palavra de Deus é poderosa e como Deus é mais poderoso do que o diabo. Eu tenho certeza essa mensagem vai te edificar bastante e que o seu dia vai ser muito abençoado, amém? Eu vou te mostrar que quando Jesus morreu naquela cruz, houve um propósito muito grande de Deus pra sua vida e por isso você não pode desistir, porque a vitória está garantida. Jesus enfrentou todo tipo de provação, mas a pior delas foi se separar do pai, mas tudo aquilo tinha um propósito, porque Deus, ele pensou não somente na sua salvação, não somente em te levar para o céu, mas para que você fosse liberto, abençoado nesta vida também, amém? Então, eu vou te mostrar o que aconteceu quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou e depois eu vou fazer uma oração por você, pela sua família, pelo seu trabalho, eu tenho certeza vai ser uma benção, mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho trazido uma mensagem poderosa, uma oração de fé por você e juntos nós temos formado uma grande corrente de oração, não somente no Brasil, mas também fora do Brasil e eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito, Deus é maravilhoso, irmãos, vocês não sabem o poder que a oração tem, aliás, vocês já estão sabendo, né? Porque vocês estão orando, vocês estão buscando a Deus e eu sei que muitos de vocês já tem tido respostas de oração, muitos de vocês tem vida, a sua vida transformada, a da sua família e eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito. Então, vamos começar com a mensagem de hoje. É muito comum as pessoas pensarem, irmãos, que a guerra espiritual é uma batalha entre Deus e o diabo, não é verdade? Como se eles estivessem competindo para ver quem é mais forte e poderoso e apesar de ser um pensamento comum, ele não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Tem muitas passagens que dizem que o nosso Deus é senhor sobre todas as coisas e por isso nós podemos afirmar com total confiança que ele é senhor também sobre o diabo e por causa disso, Deus pode usar os próprios demônios para desfazer os planos de Satanás e fazer com que a sua vontade divina aconteça. Eu sei que talvez você ache isso muito confuso ou até mesmo o absurdo, mas foi exatamente o que aconteceu na vida de Jesus. Quando Satanás entrou em Judas Iscariotes, Judas traiu o seu mestre e Cristo então foi preso, crucificado e morto, certo? Do ponto de vista humano, parecia que o diabo tinha vencido, porque ele conseguiu matar o filho de Deus, mas sabe o que aconteceu quando Jesus foi crucificado? A Bíblia nos dá a resposta e hoje eu quero ler com você o que está escrito em Colossenses, capítulo dois, o versículo treze ao quinze. Olha o que está escrito que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém irmãos? Glória a Deus. Essa passagem é muito profunda e esse texto mostra que aconteceram três coisas com a morte de Jesus na cruz. Em primeiro lugar, aqui está escrito que você foi perdoado e olha que interessante, o plano do inimigo era matar Jesus pra que não houvesse mais solução pra sua vida, mas foi exatamente o contrário que aconteceu, porque com a morte de Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados. Então, quando você se arrepende e crê que Jesus morreu ali naquela cruz pelos seus próprios pecados, você pode ser perdoado se você se arrepender e crer no sacrifício de Jesus. E em segundo lugar, aqui está dizendo que Jesus cancelou a sua dívida e tente imaginar comigo aqui, é como se tivesse um grande livro com o seu nome na capa contendo tudo que você devia pra Deus, cada erro e cada pecado que você cometeu, mas lá na cruz, esse livro foi pregado, junto com os pregos que seguravam as mãos e os pés de Jesus e por isso ele disse, está consumado, lembra? Ou seja, está pago a dívida, basta que você se arrependa e creia nele como seu salvador, glória a Deus. Irmãos, em terceiro lugar, eu vejo uma coisa aqui, ó, aqui está dizendo que Jesus despojou os poderes das trevas. Lembra quando acontecia aquelas guerras no antigo testamento e o povo de Israel chegava naquela região e acabava com os inimigos e eles pegavam os despojos que eram as coisas que pertenciam ao inimigo e da mesma forma na nossa vida espiritual, isso quer dizer que Jesus tirou das mãos de Satanás a arma que ele tinha e sabe qual era essa arma? Era o pecado não perdoado, porque se Deus não perdoasse os seus pecados, você seria refém do inimigo para sempre, mas porque Jesus morreu na cruz, agora você tem o perdão, agora você está livre das garras do inimigo, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu sei que não tem como eu ouvir a sua voz, mas deixa aqui nos comentários, glorifica o senhor. Viu, irmãos, como Deus é poderoso, como Deus é senhor sobre todas as coisas, o diabo achou que ele poderia frustrar os planos dele, mas foi o senhor quem frustrou os planos do inimigo e o derrotou e por isso se você entregou a sua vida pra Jesus, você não precisa mais ter medo do inimigo. Eu costumo dizer assim, você tem medo do diabo até você descobrir que é ele que tem medo de você, não por causa da sua vida, mas por aquele que venceu a morte, venceu o pecado e o diabo lá na cruz e ressuscitou dentro dos mortos, que é Jesus Cristo, amém? Então, meu irmão, tudo que você tem passado hoje, tudo que você tem enfrentado de provação, perseguição, humilhação, creia que todo o plano do inimigo contra a sua vida, Deus vai usar para o seu bem e o nome dele vai ser glorificado, amém? A promessa do senhor está em Romanos, capítulo oito, versículo vinte e oito, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que deu errado, todo o tempo de espera que é difícil, toda aprovação, tudo coopera para o seu bem, basta que você creia e que você olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos, agora eu quero fazer uma oração, se você puder, você vai fechar os seus olhos, você que talvez está orando junto com a sua família, eu tenho visto muitos depoimentos de pessoas dizendo que se reúnem em casa com a sua família pra ouvir a oração da manhã, a oração da noite e eu fico tão feliz, vocês não imaginam a alegria que me dá poder transmitir a palavra de Deus, é uma honra, é um privilégio e eu me lembro que há muitos anos atrás, Deus falava comigo que o meu ministério ia alcançar o Brasil, fora do Brasil e eu não entendia isso, sabe? Eu não conseguia entender a dimensão, mas eu fico tão feliz e eu gostaria muito de conhecer cada um de vocês pessoalmente, a gente falar das bênçãos de Deus, eu vejo que vocês são parte da minha família e eu vejo que vocês também me enxergam assim como se eu fosse seu amigo mesmo, íntimo da sua família e eu sei que infelizmente não é possível, são muitas pessoas, mas se a gente não se encontrar aqui na terra, irmãos, nós vamos celebrar juntos lá nas bodas do cordeiro, lá na eternidade com Jesus e vai ser maravilhoso, a Bíblia diz que lá não haverá choro, sofrimento, dor, morte, porque Jesus já venceu tudo por nós e ele pagou o preço pra que nós estivéssemos com o pai, então você meu irmão que ainda não entregou a sua vida pra Jesus, não deixe pra depois, não fique achando que nós estamos aqui pregando religião, eu não tô nem aí pra religião, porque o que me salvou foi Jesus, ele que restaurou o meu relacionamento com Deus, irmãos, eu vivia minha vida como uma ovelha desgarrada, sabe, eu vivia tomando os meus próprios rumos, sem se importar com Deus, a minha vida era um vazio só, eu vivia no mundão, mexendo com drogas, eu bebia muito, vocês não imaginam como é que eu era antes, irmãos, não dá pra reconhecer e eu mesmo, quando eu olho pra trás, eu não consigo me enxergar naquelas fotos, então eu só posso dizer uma coisa, quando você nasce de novo, espiritualmente, ou seja, quando você se arrepende dos seus pecados, você entende que Jesus morreu ali na cruz pelos seus pecados e você coloca a sua fé nele, nesse momento você é salvo e a Bíblia diz no livro de Romanos que quando você confessa com a sua boca que Jesus é o senhor, você então é salvo na mesma hora, então não espere mais, irmãos, não brinque com as coisas de Deus, não ache que este mundo vai te salvar, que os governantes, que as pessoas importantes vão fazer algo por você, porque não vão, é só Jesus que pode nos resgatar e nos salvar, amém? Então vamos orar e vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua santa presença nesta manhã pra te louvar, pra te agradecer, meu pai, por mais um dia de vida, muito obrigado, Deus, porque o senhor nos permitiu levantar da nossa cama e a gente ter oportunidade de viver mais um dia na tua presença, oh meu Deus, como nós amamos a ti, senhor, a tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, grande a sua fidelidade, oh meu pai, nós só podemos te agradecer, porque nós não estaríamos aqui se não fosse por ti, pelos livramentos, Deus, muito obrigado pela obra que o senhor já fez na minha vida e eu te peço que o senhor faça isso também na vida dos meus irmãos, oh meu Deus, eu creio o senhor tem um propósito na vida de cada um, o propósito de perdoar, o propósito de restaurar a nossa vida contigo, o propósito de cancelar a nossa dívida e o senhor também nos tirou das mãos do inimigo ali na cruz, por isso meu pai, eu rejeito, eu repreendo toda a obra maligna contra a vida dessa pessoa, contra a vida dessa família, satanás tira tuas mãos dos negócios, da vida financeira, da vida amorosa, eu desfaço todo laço de macumba, toda a obra maligna em nome de Jesus, Jesus, coloca tua mão sobre essa pessoa, Jesus salva, quantas pessoas agora estão orando, pedindo que o senhor entre na vida dela, que o senhor salve ela, pai, esse mundo é passageiro, a gente não sabe até quando estaremos aqui, mas eu te peço, Jesus, toca no coração dessa pessoa, salva ela, Jesus, oh meu pai, como é bom andar na tua presença, as lutas vêm, o inimigo se levanta, mas o senhor nos livra de todas as nossas tribulações, oh meu pai, que a gente nunca venha se esquecer que há poder no nome de Jesus e que nenhum mal pode resistir a tua palavra, senhor, nós não aceitamos nenhum mal na nossa vida e por isso te pedimos nos proteja, senhor, que o sangue de Jesus venha sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, oh meu pai, muito obrigado pelo sacrifício que o senhor fez em nosso lugar, nós nem te conhecíamos, nós éramos inimigos do senhor por causa do nosso pecado, mas o senhor nos amou primeiro e por isso nós podemos te amar de volta, podemos amar o nosso próximo porque o senhor é por nós e ninguém vai ser contra nós. Obrigado meu pai, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh meus irmãos, eu fico muito feliz, muito obrigado pela sua presença, por você orar junto comigo todos os dias, eu louvo ao senhor por tudo que Deus tem feito e eu creio, Deus tem muito mais, irmãos, vamos ficar na presença de Deus, vamos renunciar o pecado, esta vida, tudo por amor a Jesus, ainda que a nossa família se levante contra, ainda que as pessoas não concordem, irmãos, mais importante é obedecer a Deus e não as pessoas. Então, se alguém tá se levantando contra você e você tiver que decidir entre Jesus e essa pessoa, fique com Jesus, amém? É lógico, você vai obedecer seus pais, você vai honrar as pessoas, mas ninguém pode te impedir de andar nos caminhos de Deus, amém? Que Deus te abençoe e eu peço que você compartilhe esta oração, envie nos grupos de WhatsApp, envie nos grupos de família, vamos formar essa corrente de oração cada vez mais forte, tá bom? Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.